Oi estilosas! Tudo belezinha? Então tá bom! Gente, tamo aqui hoje pra mostrar pra vocês... Tamo! Eu não sei da onde eu tiro tamo Parecendo que tem muita gente aqui ajudando a gravar Sendo que só tem eu Mas gente, tô aqui hoje pra gravar o tutorial pra vocês Que é a maquiagem que eu mais uso, que eu mais faço Tanto agora no verão, no inverno, no outono Qualquer estação do ano é a maquiagem que eu realmente mais faço Que fica uma pele mais viçosa Que fica uma maquiagem tipo, tô maquiada, mas eu não tô tão maquiada assim, entendeu? Aquela coisa nem lá nem cá Tô de cílios postiço, mas aí no decorrer do vídeo eu falei pra vocês Caso vocês também não queiram colar os cílios postiço Só caprichar na máscara de cílios Que dá um volume bastante impressionante nos olhos Tô usando aqui, né? Na boca, tô usando um batom tinta Mas caso você não goste ou não queira usar Pode usar também gloss que tá super em alta agora nesse verão E não só no verão, acho que vai continuar esse ano Mas, então gente, é isso Hoje a maquiagem vai ser essa É uma coisa meio com pele Meio, não sei explicar muito bem o que que é Mas vai ser tudo, gente Pele, olho, nem tem tanta coisa assim É uma maquiagem bem rapidinha mesmo E eu espero que vocês gostem, tá bom? Se você estiver gostando, não esquece não do meu like, tá bom? Isso ajuda o canal a crescer, ajuda o vídeo a alavancar também As outras pessoas poderem ver o vídeo Então não esquece do joinha não Se você não é inscrito aqui, aproveita e se inscreve Tem um botão aqui abaixo pra você se inscrever E se você se inscrever, não esquece de ativar o sininho de notificação Beleza? Beleza! Então vamos lá pra assistir o tutorial, vem comigo! Gente, vamos começar Escondi até minhas barbataninhas aqui Essa aqui eu já tô querendo soltar Porque tava me atrapalhando E aí eu já escondi elas aqui, né? Nem toda hora a gente pode ficar bonita Já comecei, gente Hidratar no meu rosto, hidratei com esse aqui, o BT Mermaid Da Bruno Tavares Porque além dele ser um lixir Pra hidratar com... Ele também tem ácido hialurônico Ele também serve como um primer, tá? Então, primeiro de tudo é lavar a pele, né gente? Então a gente vai lavar a pele Vai limpar com água micelar Se você ver que tem necessidade de limpar Você limpa com água micelar e depois vem hidratando o seu rosto Espero o rosto secar natural Sem leque, sem nada Natural mesmo Pro produto absorver bem mesmo A pele absorver bem aquele produto Pra ela ficar bem hidratada E não puxar a água dos produtos que a gente vai usar Beleza? E além do BT Mermaid Eu também uso muito esse aqui Que é o Renova Renova? Renova Da Ruby Rose Eu sou apaixonada nele Tanto que, olha só, a gente já tá começando a acabar aqui Mas eu gosto muito dele também Eu uso bastante ele no meu dia a dia, tá? Pra hidratar a minha pele Antes de vir com a base E depois que a gente hidratou Deixou a pele absorver bem esse produto O que a gente vai fazer? A gente vai vir com protetor solar, tá? O meu protetor solar não tem base Então eu vou vir com ele agora Caso o seu protetor tenha base Então você pule esse passo aqui E vai pro passo seguinte Antes de aplicar o seu protetor, certo? Mas como o meu protetor ele não tem base Eu vou aplicar ele aqui Depois que aplicou o protetor Deixa a pele absorver também Secar natural Sem ajuda de ventilador Ou alguma coisa assim Deixa secar natural Só se você tiver com um pouco de pressa Você já vem secando A auxiliana pra ajudar A secar mais rápido E depois que a gente fez isso O que que eu vou aplicar? Eu vou vir com um produtinho aqui, gente E com certeza é o que mais tá nos salvando nesse verão Porque verão é muito quente, né? Óbvio que é verão, né, gente? E muito úmido Então minha pele não dura Eu sou uma pessoa que transpira bastante Então nada fixa na minha pele Então o que anda fixando Fazendo a minha maquiagem fixar Muito mesmo É esse aqui Que é o Magic Fix Da Ruby Rose Gente Sem brincadeira É um investimento assim Que você não vai arrepender Não é um produto caro Não lembro quanto que foi Mas eu sei que não é um produto muito caro E simplesmente maravilhoso Ele faz fixar muito a maquiagem Mas é muito mesmo Então eu aplico ele Na minha pele Ele tem um cheirinho bem gostosinho E eu aplico ele em todo o meu rosto, gente Inclusive aqui, ó Na minha pálpebra Abaixo do meu olho Aqui também Eu aplico ele Tanto que quando a gente aplica a maquiagem A gente sente Não sente assim uma super diferença Mas a gente sente uma leve diferença Parece que realmente É como se fosse uma colinha Para vir com os produtos Então, ó Passei o estudo Agora a gente passou aqui Para fixar mais a maquiagem O que mais eu uso Quando eu vou usar o BB Blur Da Tracta Eu não uso mais nenhum produto É só ele mesmo Para fazer a minha pele Caso eu queira uma cobertura mais alta Uma pele mais elaborada Então aí primeiro eu venho com o Blur E depois eu venho com a minha base de preferência Pode ser uma base de alta cobertura Pode ser uma de média cobertura Mas assim O que eu mais uso mesmo Realmente no verão E nem só no verão Inverno Em qualquer estação do ano Que é uma coisa mais Para correria mesmo Uma coisa mais rápida É só o BB Blur, tá? Depois que eu conheci ele Eu estou usando só ele, né gente? Então eu venho com a esponjinha Vou umedecer ela aqui agora Com vocês Com soro, ó Vou umedecer ela aqui E aí o que eu vou fazer? Eu vou vir com o BB Blur E vou aplicar ele aqui na esponjinha E da esponjinha A gente vem aqui com batidinhas Espalhando em todo o rosto Olha gente Ele me dá uma cobertura Mas não me dá uma cobertura tão pesada Uma cobertura mais leve Uma pele mais fresh mesmo Mais leve Para o verão Caso você queira uma pele mais pesada Com mais cobertura Aí é só trocar Colocar uma base Uma base de mais cobertura Que você goste Então isso vai muito de gosto Mas essa aqui é a maquiagem que eu uso Então eu trouxe ela do jeitinho mesmo Que eu uso para vocês, tá? De corretivo Eu não uso corretivo mais claro Do que a minha pele Eu sempre uso corretivo Para o dia a dia Assim, no tom da minha pele Então eu vou usar esse aqui Da Ruby Rose Esse aqui é o Flawless Flawless Não sei falar assim Mas é o mesmo daquele Naked Skin, tá? Esse aqui é o A minha cor é o L2 Eu gosto bastante da cobertura Desse corretivo Então por isso que eu uso Esse corretivo, tá gente? Porque às vezes eu uso Só o corretivo Para poder sair Olha como ele fica bem Tomo da minha pele E olha só a diferença de um olho para o outro Tá vendo? Dá muita diferença E eu não passei Muito produto Eu passei menos produto Ó E feito isso Eu não faço mais nada Não faço ponto de iluminação Estilo que eu não faço nada, tá? Eu vou vir agora com pó Que eu uso no meu dia a dia Que é o pó 02 Isso Da Max Love Então eu venho com um pincelzão gordão E eu vou selar Esse corretivo Vou selar a minha pele Tudo com batidinhas, tá? Para poder fazer essa maquiagem E fixar mais tempo Aqui no meu rosto E esse pó é tão fininho E ele tem um cheirinho tão gostosinho Contorno O que eu faço durante o dia, gente? Eu faço o contorno Mas eu não estou com ele aqui Mas eu faço com um tom Um pouco mais claro Do que esse aqui E eu só faço o contorno Eu não passo um blush, ok? Então eu venho aqui com o contorno E eu faço o contorno Como o meu blush Então ao mesmo tempo Que eu passo ele Como um contorno aqui Eu venho com ele aqui Na minha maçã E dou batidinhas bem levinhas Que é para dar A impressão que eu estou com blush Tudo ali junto, tá? Então eu venho só com batidinhas, ó Passo aqui onde eu passo o contorno Subo um pouquinho aqui para a maçã E é isso E para dar, assim, um charmezinho a mais O que eu faço? Lá no que eu uso Ele tem um cor de rosa E esse aqui também tem um cor de rosa Então eu vou pegar um pouco dele E vou, ó, gente Bater bem aqui pertinho Do meu nariz E um pouco no topo do meu nariz também Que é para dar esse arzinho, ó Mais de saúde Para a maquiagem Parecendo que eu estou bem curada Porque eu tomei sol Fez horrores Coisa que eu odeio É tomar sol, gente Mas fica essa coisa mais coradinha Tá vendo? Uma pele mais saudável Então eu sempre faço isso Agora eu venho com soro E aí para ajudar a secar o soro A gente pode sim, claro E deve, né? Vim com um leque Para ajudar a gente a terminar isso logo E enquanto a pele vai secando A gente vai dar um jeito Nessa sobrancelha, né, gente? Porque ela sumiu aqui Durante o dia eu não gosto da pastinha Eu uso mais essa sombra mesmo Então eu vou vir com essa sombra aqui Da Tracta Essa aqui é o marrom Marrom mate Então, gente, eu faço assim, ó Preencho mais onde realmente Eu tenho as falhas E aqui vindo em direção Ao meu canto externo Eu deixo o mais suave possível Para ficar aparecendo O mais natural possível Mas olha só a diferença Que isso aqui fica E olha só como a gente Está com a pele bem bonitinha Bem facilzinha de fazer A maioria das vezes, tá, gente? Quando é tipo assim Coisa rápida mesmo Dia a dia Eu uso só máscara de cílios Mas a maioria das vezes Eu sempre colo nos cílios Poxa, se eu não dou conta Então o que eu faço Sempre que eu vou colar os cílios Poxa Eu sempre faço, gente Uma basezinha Aqui, ó Bem aqui, ó Um risquinho Como se eu fosse um delineado Só que no lápis Para ser uma coisa mais fácil E mais rápida também, gente Então, ó Eu faço só um traçadinho aqui E venho aqui com a esponjinha Vou lá dar a esponjinha aqui Vou mochadinho no olho E dou uma leve esfumada Porque aí vai ficar Essa nuançazinha aqui Como se eu tivesse passado Uma sombra Sei lá Um olho super elaborado Só que na realidade A gente só fez isso A gente deu uma leve esfumada Para poder vir com os cílios Isso aqui vai ser tipo uma caminha Para a gente poder colar os cílios postiços Mas caso você não queira colar os cílios postiços Você pode só Pular isso aqui E passar o rio É normal Como vocês estão acostumados Mas eu vou colar os cílios Porque a maioria das vezes que eu faço Porque a maioria das vezes que eu faço isso aqui Eu sempre colo os cílios postiços Gente, aí eu passo o dedo assim Que é para tirar o excesso mesmo, tá? Que é para ficar o mais esfumadinho possível E o mais apagadinho possível também Então eu sempre passo o dedo Que é para dar essa aliviada O máximo que a gente puder Então eu vou colar os cílios aqui E eu já venho para a gente finalizar isso aqui, tá? E ó, cílios colados Já fiz até bagunça aqui, gente Eu uso uns cílios que ele dá volume E mais não dá tanto volume assim Mas eu sei que tem para a gente Que vai estar super exagerado Eu também tinha muita vergonha de usar Cílios postiços principalmente durante o dia Mas aí num certo dia eu pensei Por que não? Né? Não tem ninguém pagando minhas contas Eu tenho que me ralar Fudido para comprar as coisas E pagar as coisas Por que eu não posso usar? Eu me sinto bem, então Me sentindo bem, né? Que piiii os outros, né? Então eu parei com essa vergonha Então quando eu tenho tempo para colocar Para me colar os cílios postiços Eu colo Se eu estou com um pouco mais de pressa Eu só passo algumas camadas de rímel ali E já vou saindo mesmo Às vezes eu faço até a maquiagem no carro, tá? Mas aqui eu colei os cílios postiços Esse aqui é da Hello Mini Esse aqui é o 107 Esse aqui eu estou aqui Vou vir aqui com o rímel novo da Ruby Rose Que logo vai ter aí resenha Uma resenha muito rápida aqui no canal Para vocês dele Esse aqui é o Tropicano Vou passar aqui E vou passar, ó Nos meus cílios inferiores Porque eu gosto Eu gosto desse efeito Que o rímel dá nos cílios, né? Parecendo que fica Meio de boneca, assim Então eu gosto desse Desse efeito, tá? Então caso você não goste É só não passar nos cílios inferiores Vou esperar dar uma secadinha Para limpar o que a gente borrou aqui E, gente Nos lábios O que eu mais estou usando O que eu mais estou usando São esses gloss com tinta Ou só aqueles tintas mesmo Nos lábios Que deixa aquela boca mais coradinha Mais vermelhinha E bem cara do verão mesmo Assim, uma maquiagem bem natural, né? Então hoje a gente vai de Brantavares Esse aqui é o BT Jelly Gloss Tint Então vamos de tinta De gloss hoje Mas também A pessoa começa a falar E não para, né? Mas também, gente Vocês podem usar gloss Estão usando muito gloss também E fica lindo o gloss Olha o tanto que fica bonito Dá um aspecto bonito na maquiagem Eu gosto bastante desses gloss Assim com tinta Que deixa a boca um pouquinho mais rosada Mais corada, né? Então vamos agora limpar isso aqui Que a gente fez bagunça E a gente vai limpar, ó Depois que seca, gente Olha, ele não gruda na pele Eu acho muito vantagem Rímel que não gruda na pele Mas também se você tiver Com a pele bem seladinha O rímel não vai grudar, tá? Esse aqui ainda está meio molhado Eu vou deixar ele secar Enquanto ele seca Vamos agora a outra discussão, gente Que é o quê? Iluminador Passo ou não passo iluminador? Eu sou uma pessoa que passa iluminador Eu não tenho dessas Eu passo pouco Ah, mas eu passo Então, ó, por exemplo Pra durante o dia Pra não ficar um iluminado muito claro Eu vou escolher esse tonzinho aqui, ó Por último aqui Que ele é mais um tom puxado pro coral Então eu pego só um pouquinho dele, gente, ó E venho aqui e passo Mas é tipo assim Uma sujeirinha dele pra passar Pra também não ficar aquele Que ele estouro na minha pele Pra, né? Lá da outra esquina Eu já estou vendo Que eu estou de iluminador Então eu passo pouco Mas eu passo Eu passo bem esfumadinho Quem dá esse glowzinho aqui na minha pele Aqui está dando mais por causa das luzes, tá, gente? Então ele dá um glow na pele Mas também não dá aquela exagerada E eu passo um pouco na ponta do meu nariz Caso você queira um iluminador menos potente Porque esses da Rubio são bem potentes É só você escolher outro iluminador Que vai dar certo também Porque é o que eu uso lá É um da Toque de Natureza, gente Pro dia a dia Eu uso um da Toque de Natureza E dá muito certo Ó, acabou de secar Saiu todos os pontinhos Agora vamos aqui arrumar o cabelinho, né? Pra poder despedir de vocês E agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou passar um fixadorzinho aqui Pra poder fixar mais essa maquiagem Se você tiver aqueles fixadores em spray também Você pode usar, tá? Mas eu vou fazer um aqui que está em teste Que eu vou trazer aqui pra vocês Que é meio caseiro Que é tipo uma bruma fixadora Com iluminadorzinho assim Mas ainda está em teste E como eu estava falando da bruma fixadora Ela realmente, essa aqui caseira que eu estou fazendo Ela fixa Eu só estou testando agora com os brilhinhos ali Pra ver se realmente vai dar uma diferença Se foi só pra fazer enfeite, né? Esse tipo de coisa Mas... Ele até deu uma diferencinha aqui, gente Mas eu usaria mais à noite Pelo fato de soltar uns brilhinhos na pele E, gente, então é isso A maquiagem que eu mais uso mesmo na real É essa maquiagem aqui Que é a maquiagem mais rápida de fazer Fica com a pele bonita Não fica com aquela pele assim muito carregada Mas também não fica com nada na pele, né? E a maquiagem que eu sempre faço é essa E eu resolvi trazê-la pra vocês Espero que vocês tenham gostado, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau